Oi, tudo bem? Meu nome é Kyle Smith e seja bem-vindo a TNP Fan Notícias de Filmes e Sociais. Seja bem-vindo ao meu canal. O filme a passar na Rede Globo é... Joy, o nome do sucesso é o filme a passar na Rede Globo. Esse filme é de 2015, é uma comédia dramática... Esse filme é uma comédia dramática biográfica. O filme teve um orçamento de R$ 60 milhões, foram gastos de R$ 60 milhões e o filme arrecadou R$ 101 milhões. O filme que a passar no cine... O filme a passar no... Joy, o nome do sucesso. Esse filme já passou na tela quente na Rede Globo. O Joy, o nome do sucesso foi lançado no Brasil dia 21 de janeiro de 2016. O nome original em inglês do filme é só Joy. Joy é o nome do sucesso, tem vários autores bem-conhecidos. Robin de De Niro, Brad Cooper, Lawrence, Jennifer Lawrence. Um elenco bem-conhecido. Joy é uma jovem, brilhante, mas sua vida pessoal é extremamente complicada. É divorciada e mãe de dois filhos. Ela vive com seus pais, seu ex-marido que mora no porão e sua mãe que vive no andar de cima. E passa todo dia assistindo novelas e compartilha o espaço com seu pai. Apesar de terem se divorciado há 17 anos, é criatividade... É criatividade... É criatividade desde que... A Joy inventa um esfregão de limpeza milagroso que se transforma em um fenômeno de vendas que faz dela uma das empreendedoras mais de sucesso dos Estados Unidos. De hoje, o nome do sucesso foi uma parceria da sessão da tarde. Se você gostou do filme, inscreva-se no canal e até a próxima. Tchau.